E aquela parte da esponja, né, pretinho, você não pode usar que arranha. E não arranha um vidro. Fala aí, galera do canal Aquarismo Sem Mistério. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E o assunto de hoje é... Como é que a gente faz pra retirar essas algas maleditas que não saem do aquário? Vem aqui pra você ver. Dá uma olhadinha aqui. Galera, olha como é que tá o aquário, ó. Tá vendo? Ou seja, o meu nitrato subiu, deu alga, reingrediu mais essas. Que ficaram grudadas no vidro. E aí, como é que eu vou limpar? Porque não sai com aquela parte amarelada da esponja. Não sai com o limpador magnético. E aquela parte da esponja, né, pretinho, você não pode usar que arranha. Então, você vai ver agora na prática uma giletezinha. Ó, giletezinha. Você vai utilizar ela, ó. Serve de apoio aqui. E você aqui, ó. Apoiou, como é que vai sair as algas todinhas, ó. Olha isso. E não arranha o vidro. E aí, eu quero ouvir a opinião de vocês. Se você tá vendo esse vídeo aqui, deu certo com vocês. Olha isso, ó. 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 Porque elas se fixam muito firmemente no vidro. Olha isso aqui, ó. Olha a quantidade de alga que tem aqui, ó. Tá vendo minha mão? Ó. Ó. Agora aqui, ó. Ó. Então, você passa por esse problema de alga? Comenta pra mim aí no vídeo se você passa por esse problema de alga. Como é que você faz pra retirar essas algas? Ou se até pouco tempo você não conseguia retirar? Tá vendo aqui, ó. Você vai usar ela que sai legal, ó. Não arranha o seu vidro, tá? Ó. Saindo tudo. Como é que você faz pra retirar? Marcos, eu uso essa técnica, né? Marcos, depois que eu vi o teu vídeo, consegui remover as minhas algas todas. Então, eu quero saber de você. Se você tem esse problema, como é que você faz pra retirar? Ou se você tá conseguindo fazer... Olha isso aqui, ó. Olha a minha mão lá atrás, ó. Olha a quantidade de alga que tem aqui, ó. 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 Olha isso, ó. Como é que sai fácil. Ó. Coisa linda, ó. Top. Sem arranhar o seu vidro. Sem arranhar o seu vidro. Sem fazer força também, tá, gente? Isso aqui, ó. Ó, tá saindo tudo. Então, galera, eu vou... Já, já você vai ver o resultado final, tá? Ah, pra quem tá chegando agora aqui no canal, eu vou deixar o link do curso aquarista de sucesso. Vai aparecer pra vocês, tá? Água doce. E o link do curso aquarista de sucesso Marinho. Também temos a nossa mentoria, tá? E aí, só pra falar pra vocês um pouquinho, o curso de água doce, você tem um ano de acesso, são mais de 35 módulos, você vai aprender tudo sobre aquarismo de água doce, tá? Mesmo que se você não sabe nada, você vai assistir às aulas, você vai conseguir montar qualquer aquário de água doce. E ainda tem um grupo de suporte dos alunos de um ano. O Marinho também é a mesma coisa, um ano de acesso, são mais de 35 módulos e o grupo de suporte. E aí, a gente confia tanto no nosso trabalho, porque o único curso de aquarismo que você vai encontrar no Brasil é o meu. O Aquarismo Semistério, pode pesquisar aí, não tem no Brasil esse curso. E se você não gostar, você tem uma semana pra devolver. E eu assino embaixo. No final você vai ter lá o certificado de conclusão, tá? Então, tenho certeza que você vai conseguir dominar a técnica e minimizar perdas, beleza? Ah, deixa seu like aí, ativa o sininho pra receber as notificações, comenta, compartilha o vídeo. E ó, tamo junto, daqui a pouco eu venho só mostrar o resultado pra vocês. Fui! Galera, olha o resultado. Pei! Coisa maravilhosa, tudo limpinho, usando apenas a gilete. Então, ó, deixa aí nos comentários se você tem esse problema com alga, como você faz pra retirar. O vídeo te ajudou? Você não sabia disso? E ó, deixa seu like aí, se inscreve no canal, rumo a 80 mil, vamos ajudar esse canal a crescer e atingir mais pessoas. Então, clica aí, like, compartilha, ativa o sininho pra receber as notificações. Quem quiser assessoria, suporte, que eu faça manutenção, tá aqui o meu e-mail de contato. Vai lá no Instagram também, no direct, Aquarismo Sem Mistério. Segue a gente lá no TikTok também, Aquarismo Sem Mistério, beleza? Tamo junto e misturado. E ó, o link dos cursos estão aqui. Vamos que vamos, rumo a 80 mil e fui!